Sejam bem-vindos a mais um Café, e hoje o programa vai ser no estilo que bastante gente gosta. Rápido e direto. Vamos falar das 5 ações do Ibovespa que mais subiram no primeiro semestre de 2023. O motivo é, por fim, saber se elas têm espaço para voos mais altos. Bora! Fala, galera! Salve, Samiboy! Café na no ar. E vamos logo às 5 ações que mais subiram no primeiro semestre de 2023. Foram elas a Companhia Aérea Azul e o Grupo de Educação Edux, que se valorizaram mais de 90%, a Gol, que saltou quase 80%, IRB, com alta de quase 69% e Cirela, que avançou 60%. Vale lembrar que o primeiro semestre já chegou ao fim e faz algum tempo, então a lista vai mudando, mas essas empresas continuam por ali no top 10. Até o meio de julho, IRB, Edux e Cirela continuavam no top 5 das maiores altos. Azul e Gol saíram para entrar MRV e Ultrapar. A gente vai, então, começar justamente com essas duas empresas que deixaram a lista e que claramente tem algo em comum, né? São do setor aéreo. O investidor precisa ter em mente que o setor aéreo, quando o assunto é investimento em Bolsa, é um dos mais voláteis que tem, né? São muitas variáveis que interferem diretamente no preço das ações. E a gente já fez vários cafeínas aqui a respeito disso. O preço do petróleo é um deles, já que boa parte dos gastos é com combustíveis, com querosene de aviação. Outro fator é a relação entre dólar e real, uma vez que muitos dos custos das aéreas são em moeda americana. Os juros também pesam e por aí vai. Pois bem, de janeiro ao fim de junho, um dos fatores que mais puxou os papéis da Gol e da Azul foi o cenário macro, uma perspectiva que o Banco Central finalmente diminuiria as taxas de juros, né? Por conta de uma inflação mais controlada, as perspectivas para essas empresas melhoraram. Como qualquer outra empresa ligada ao consumo cíclico, as aéreas sofrem quando o juro está muito alto. Se as taxas caem, as pessoas conseguem mais crédito e, claro, consequentemente viajam mais. Mas fora isso, os juros altos também estavam pesando muito nos resultados da Gol e da Azul por outro fator. Ambas estavam muito endividadas. A pandemia, como você deve saber, bateu muito nas aéreas. Hoje parece um passar distante, mas se você forçar um pouco a memória vai lembrar que durante vários meses, em 2020 e em 2021, os ruas praticamente pararam. Claro que as empresas sofreram esse baque porque elas deixaram de faturar, de vender e muitos custos continuaram tendo funcionários, depreciação e por aí vai. Como resultado, o endividamento delas aumentou e muito. Só que agora, em 2023, tanto a Gol quanto a Azul renegociaram suas dívidas. As condições de pagamento melhoraram bastante e aí o risco das duas empresas quebrarem diminuiu consideravelmente. Elas, no geral, alongaram suas dívidas e ainda chegaram a acordos com controladores e com arrendadores, que são empresas que alugam aviões. O preço dos combustíveis também deu uma ajudinha para as aéreas brasileiras. Durante o primeiro semestre, o querosene de aviação recuou 35%, o que é uma queda significativa. O recuo do dólar, que saiu de 5,30 para bater 80, 4,70 e alguma coisa também é algo que ajudou. Tudo isso ainda sustenta, em grande parte, certo o otimismo das casas de análise para esses papéis. De acordo com recomendações compiladas pela Refinitiv, hoje as ações preferenciais da Azul têm seis recomendações de compra, seis neutras e nenhuma de venda. Para a Gol, as perspectivas são um pouco piores, mas não exageradamente negativas não. São duas recomendações de compra, sete neutras e três de venda. E aí alguém pode perguntar, Samy, por que então essas empresas deixaram os top 5 nos últimos dias? A Gol, em grande parte, frustrou um pouco nos seus números no segundo trimestre e na prévia operacional. Apesar da melhora na base anual, os dados vieram um pouco abaixo do consenso. E isso é claro que afeta bastante a Gol, mas também puxa a Azul, porque fala assim, ela está indo mal, a outra do setor também deve estar na mesma linha. Para a gente continuar falando de setores, vamos agora para as construtoras. A Cirela está no top 5 do primeiro semestre e agora a MRV também despontou ali como uma das principais altas. As duas operam com construção civil, um setor que também depende muito da taxa de juros. Assim como no caso das aéreas, juros mais baixos ajudam na compra dos imóveis. E aí há uma expectativa de um ciclo de queda na taxa Selic, que é a taxa básica, que acaba afetando todas as outras taxas de economia. E além desse fato, a Cirela, que é uma construtora, uma das maiores do país, está na lista das queridinhas dos analistas por conta do seu operacional. O Goldman Sachs, por exemplo, em relatório de junho, chama atenção para a Cirela, dizendo que tem um balanço robusto e fundamentos fortes. O Santander vai na mesma linha, mencionando que a empresa tem uma execução forte, com um histórico de alto nível de projetos e baixos níveis de estoques. Se a empresa tem um operacional bom, que distor, ela acaba se destacando quando o ciclo muda. Os investidores vão naquilo que confiam, afinal de contas. Apesar de toda alta, a percepção é que ainda há espaço para mais. As ações ordinárias da Cirela têm 10 recomendações de compra, 3 neutras e só uma de venda. Aqui a gente fala, rapidinho, que talvez vale esperar um pouco para ver as atualizações das recomendações, porque elas têm um timing diferente e algumas demoram um pouquinho mais para sair. Agora, indo para a Edux, de educação, que também compõe a lista, o macro ajuda um pouco o setor em que ela atua, claro, e as pessoas também acabam tendo mais dinheiro para gastar com os estudos se os juros ficarem mais baixos. Mas os analistas vão além disso na hora de justificar os ganhos da empresa. Primeiro, a quem aponte que a empresa está trazendo resultados resilientes, bem resilientes. Explicamos, né? A Edux é uma empresa do setor de educação que atua com tickets médios mais altos, ou seja, ela cobra mais. Ela tem muitos cursos de medicina, por exemplo, e faculdades tradicionais, como é o caso do IBMEC. E isso, querendo ou não, traz uma maior qualidade para a base de estudantes. E a gente sabe que pessoas de maior poder aquisitivo, elas são menos suscetíveis a ciclos econômicos de baixa. Isso é algo bem parecido com o que a Cirela traz no setor de construção civil. Pensa comigo. Quem tem mais dinheiro depende menos do crédito. Eles conseguem pagar, muitas vezes, sem fazer empréstimos. Isso é algo que empresas voltadas ao público de renda mais alta trazem consigo como um benefício da gestão financeira. O Bank of America publicou no fim de junho um relatório recomendando a compra da ação da Edux e chamou a atenção para esse fator. Os analistas mencionam como diferenciais da empresa uma qualidade de base de estudantes e menores descontos dados aos alunos. Fora isso, debatem também que a empresa deve surfar a melhora do macro e que negocia a valores atrativos. A Edux, mesmo depois da sua alta, tem ainda sete recomendações de compra. Os bancos neutros são quatro e ninguém nesse levantamento recomenda a venda. O preço-alvo médio está na casa dos R$ 22. Vamos para a saideira falar de IRB. Se você não reparou ainda, a gente não seguiu uma ordem de maiores altas aqui. Fomos tentando linkar os assuntos para dar uma fluidez maior para o vídeo. Enfim, o grupo ressegurador talvez seja o caso mais diferente dos top 5 porque a empresa passa por uma enorme reestruturação. É verdade. Vamos lembrar que uns anos atrás, essa resseguradora foi parte de um dos maiores escândalos do mercado de capitais brasileiro. Fraude no balanço, mentira com o suposto investimento do Warren Buffett, saída da diretoria, show de horrores. Os últimos anos não foram nada fáceis para a companhia e nem para quem investiu nela. Agora a alta se justifica porque a empresa está conseguindo, mesmo que aos poucos se reerguem. No primeiro semestre, a IRB, o IRB, chegou a um acordo com o Departamento de Justiça americano por conta de toda a fraude e aquela questão do Warren Buffett e começou a dar mês a mês lucros. Isso após um período longo que amargava prejuízos sequenciais. O JP Morgan, por exemplo, destaca o fato de a companhia ter voltado a lucrar. No entanto, o banco americano está um pouco mais pessimista para as ações de IRB após a alta recente e está, inclusive, recomendando a venda. O avanço, junto com o risco de reestruturação ainda presente, são os principais fatores que embasam a cautela. As ações dela, de acordo com a Refinitiv, têm hoje três recomendações neutras e três de venda. Com tudo isso, a gente fecha aqui o nosso top 5 do primeiro semestre de 2023. Se a gente pegar o preço-alvo médio da Refinitiv, as que ainda são consideradas que têm espaço para altas são Azul e Dux. Com o resto, vale ficar mais atento. E aí, eu pergunto para você, Doni, para você que nos acompanha, você tem alguma opinião sobre essas empresas que a gente comentou? Investe em alguma delas? Se sim, deixa aqui o comentário que a gente está sempre olhando. Bom, agora sim, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia, pelo like nesse vídeo e, principalmente, por se inscrever no nosso canal, o Investe News, em nome de toda a equipe que trabalha para valer, para levar conteúdo de qualidade para você, viu? Lembrando que tem também o nosso site, o portal investenews.com.br, com muito conteúdo lá. Valeu, Semiboy, pela parceria de sempre, pessoal. Bons investimentos e até o próximo programa. Tchau! Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!